Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Comissário, há muito tempo que trazemos aqui a esta casa de debates sobre a situação dos refugiados sírios, infelizmente continuamos a repetir porque a tragédia humanitária não para de aumentar. E trazemos esta questão porque ela não é apenas uma questão da Síria, dos países vizinhos ou do Médio Oriente, é uma questão de todos nós e é por isso que a União Europeia tem que ter uma posição bastante mais forte. A questão relativa à falta de recursos não pode ser justificação. Como já foi referido, existe um fundo para a reinstalação de refugiados que deve ser posto em prática. Devemos também apoiar os países vizinhos que estão a receber uma quantidade enorme de refugiados, como já foi referido e em particular o Líbano e a Jordânia e devemos, sem sombra de dúvida, garantir a proteção e dar as garantias e as condições humanitárias aos refugiados que queiram instalar-se também na Europa. Porque, como referi, esta é uma questão de todos nós. E quero também dizer, Sr. Comissário, para terminar, que apoio a solução política para a resolução deste conflito, a conferência que se vai realizar, mas também há mais que podemos fazer, nomeadamente parar o fornecimento de armas e de equipamentos militares. Muito obrigada. Música